Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo de batalha da UTI aí com o vídeo O Monstro Voltou, Magrão vs Guim, primeira fase, edição 369 Top demais né então, se você gostar desse vídeo já deixa seu like né, que é muito importante e vamos pro vídeo O Monstro Voltou, Magrão vs Guim, primeira fase, edição 369 Naquele formato, me representar a minha família, minha picadilha, você tá ligado e faz parte do processo Pra eu chegar no sucesso, hoje a minha estrela brilha, daquele jeitão, na improvisação Truta hoje eu mostro e dou direção, pra mostrar que você é ficção Hoje não vou, você vai parar no chão, daquele jeitão, minha estrela brilha Tá ligado que eu vou na picadilha, desse jeito, te mato na trilha Quem nasceu magrão, não vira maguila, naquele formato Eu vou Cassius Clay, onde nasce os reis, você tá ligado, eu vou colher o GCMA Naquele round, meu mano, pego e te matei, é só a primeira oportunidade Mas você tá ligado que eu vou seguir na humildade Pode olhar na minha bolota, você não encontra fraqueza O que você achou que era fraco, hoje virou Fortaleza E aí, madrão? Falou, mora, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem, vem, e vai morrer Vai morrer, vai morrer, vai morrer Não corre pra trás do alvo e nem do cara, mano Porque você sabe que nós já te assassina Quem nasceu pra ser madrão, nunca vai ser maguila Quem nasceu pra ser guinho, morre como guina Mentiroso e safado, vai ser cobrado na quebrada, tá ligado Não leva pro outro lado, não adianta ficar bravo Falei, sou vai batalha, mano, aqui em cima do palco Se cê quiser, ela é fora, mano, nós resolve bem Mas aqui em cima, você sabe que eu ataquei também Bagulho é rua, essa porra na antiga era gang Esse moleque é do type, não sabe o que é o play Mas eu não sou comédia, não vim fazer média Eu vim pra te atacar, cê sabe, mano, eu puxo as rendas Cê falou que minha perna ia bambiar É diferente de meu parceiro, só as pernas nós quebram E cê tá achando que cê é bala? Agora é daqui pra bala, sem grato, cuidado Cê fala, cê tá achando que é quem, chão? Cê acha que eu sou um cuntão? Sou um dos príncipes que nem te tchala Daquele jeitão que já te cala Basta pra você que eu sou o bala Você pulou na bala e ficou um bola, bucha Por isso mesmo, mano, eu te mando ir embora Passa de mágica, descartou, chica, vaza Bits trocando e eu fazendo isso de uma maneira insana Basta pra você, meu parceiro, que eu voltei Pra mostrar que o meu domina a sabana Ou se pá, o gorila domina a floresta Ou se pá, o cachorro domina a rua, mano Eu não sei quem é o dono da festa E de penetra, e ela não é sua Calma, fica tranquilinho Que agora no estranho do ninho eu vim pra matar Que o cê não é bravo, pode pá Eu te ataquei, eu quero ver se rebondem de nenhuma cara Bigode pra caramba, chegou o negrote Achando que vai vir me abalar Nego, cê tomou no pote, essa foi headshot Rainha, eu nem precisei mirar Pega Pra aprender o que eu sou Porque o barulho é desse jeito E essa porra é um dojô Eu sou macronome, é pesado igual sumô E agora você entende como é meu parceiro Porque eu faltei, mas eu nunca mais falto Tô em cima do palco, desço do seu salto O monstro voltou pra São Paulo Que massacro, gente Que massacro, gente Pra ele superar, aí ele vai ter que ser muito bom Não vai superar não, já não superou no primeiro Tá bom, gente Ele veio falando que eu vi de penetra Que pra festa eu não fui convidado Vou estar ligado a sua surra no presente Só pra memorizar aquela do passado É daquele jeito meu parceiro Eu vou seguindo tranquilo e mostrando o aqui na pureza Falou de festa até de penetra Com os moleque do sorteio Quer comer um pedaço do bolo Fica perto da mesa Daquele formato Agora eu te amasse Agora cê vai ver que eu não disparo igual a cá Muito pelo contrário Eu não mano, cabelo armado Nós não precisa aqui se policiar De arma, de karma É daquele jeito É por isso que eu vou te matar na rima Você pode disparar igual a cá E eu aqui a cobrança do homem truta É a cobrança divina Daquele formato Chego representando Cê falou que cê era um leão Mas é malandra aqui no papo reto Eu provo e mostro e eu dou direção Tô tipo um leão caçando uma gazela Você tá ligado? Eu sou reliquinha e Nutella Mas a gente ficando rimando Tô machucando Eu tô tipo um gorila amassando essa cadela Toma, é que não foi mais E aí, parceiro, tá falando pra caralho E não tá correto, mano Você quer me pagar de pava E capa de bala Mas o rap não é seu trabalho Nunca mais vou ser chamei de safado Fruta você vai ter que provar Mano, hoje eu vim representar Eu sou sujeito homem de põe no seu lugar Sensacional Mas mesmo assim O que freou ele Foi na hora que o magrão Chamei ele de safado Foi, foi Porque assim foi Ele se arretou Porque Não adianta vir pra mão Porque assim Em todo momento Apesar do Guinho ter iniciado Não foi um ataque Que o Guinho O Guinho não atacou Em nenhum momento A não ser na parte Que ele disse que quem é magrão Não é maguila Aí nessa parte O magrão começou a responder Aí o outro chamou ele De safado Ele olhou assim Ele falou Não adianta ficar brabo Se você quiser Não resolve lá fora Aí entendeu Aí foi a preta Mas deu magrão Claro que deu magrão Temos dois votos a um Magrão para a próxima fase Uma salva de pau Pudinho aí família Na moral Que bagulho louco Não é rapaziada Gratidão fazer parte Mais uma vez Muito justo Apesar do final A resposta final Do Guinho ter sido muito boa A do início Juntando com a do final Não deu pra superar Todo round perfeito Que o magrão Foi o segundo round Foi o primeiro Segundo round Do Guinho Não foi Não foi Equivalente ao do magrão Foi muito sinistro Foi mil por cento Perfeito Eu acho que foi o melhor Que eu já vi de magrão Até hoje Até nesses Atuais Se vocês gostaram desse vídeo Deixem embaixo De like Muito bom Muito esculacho Eu fui Ui